E o Dia do Trabalhador foi um dos assuntos de hoje do programa Café com a Presidenta Dilma Rousseff parabenizou o trabalhador e a trabalhadora que, segundo a presidenta, estão ajudando a construir um país com mais qualidade de vida, capaz de gerar mais renda e, consequentemente, ser mais justo e sem miséria. Mais uma vez vamos comemorar esse 1º de maio com o Brasil gerando mais emprego e renda. Somente nos primeiros três meses deste ano, o Brasil criou mais de 440 mil vagas com carteira assinada. Isso é emprego protegido e de qualidade.